Olá, tudo bem com vocês? Meu nome é Priscila Figueiredo e vocês são muito bem-vindos ao canal Além do Vale dos Reis. A civilização minoica, também conhecida como civilização cretense, é aquela que se desenvolveu na ilha de Creta, a maior do mar Egeu, entre os séculos 20 e 15 a.C., ou seja, ela se desenvolveu durante o período conhecido como Idade do Bronze e marca o início do agrupamento humano, com o domínio dos metais e do desenvolvimento das primeiras civilizações do que conhecemos hoje por Europa. De acordo com os estudos arqueológicos, a agricultura na região é datada de 5 mil anos antes de Cristo. A partir deste momento, homens e mulheres já vivem de forma sedentária. A partir de 2700 a.C., tem-se o domínio do bronze. Sabe-se que o domínio da técnica da metalurgia permitiu a confecção de ferramentas e armamentos que auxiliaram na sobrevivência dos grupos humanos e possibilitaram construções mais complexas. Os minoicos se estabeleceram como civilização na Europa. Sua forma de vida baseava-se especialmente no comércio externo, através do mar Mediterrâneo. Por isso, dominava a navegação e faziam significativas trocas, comerciais e culturais, com outros povos. Como na região não tinha acesso a fontes de metais, produziam excedente agrícola para fazer trocas com outros povos. Grandes comerciantes, eles foram responsáveis por desenvolver sistemas de peso e de medidas, e também um sistema de escrita erógrafa, próxima à desenvolvida no Egito. Isso nos leva a crer que, além das trocas comerciais, esses povos trocavam conhecimento e cultura pelos mares. Assim, traços da cultura egípcia e mesopotâmica foram incorporados pela civilização minoica. Os cretenses produziram também a arte em diversos suportes e com diversos materiais. Desenvolveram a olaria, a arte em barro e cerâmica. Utilizavam pedras preciosas e os metais serviam não só para a utilização no cozimento e armazenagem de alimentos, ou para armamentos. A utilização do bronze se disseminou por todo o mar Egeu e marcou o desenvolvimento cultural da civilização minoica. A principal cidade da civilização minoica era Akenossos. Foi ela que foi tomada pelos aqueus, o primeiro povo indo-europeu a chegar na região. Em seu lugar foi construída a cidade de Micenas, um forte centro cultural e político da civilização micênica. Os cretenses foram conquistados pelos aqueus em aproximadamente em 1400 a.C. E o palácio de sua principal cidade de Akenossos foi destruído. A civilização minoica passou pela transformação de uma economia agrícola para uma economia baseada e voltada para o comércio exterior, com outros povos e outras culturas. A experiência de Creta antes das invasões indo-europeias marca a importância dos portos naturais para o desenvolvimento das civilizações e como as águas de rios e dos mares foram peças fundamentais para as primeiras civilizações da humanidade. Dominar rios e mares foi uma das principais atividades do mundo antigo. Espero que vocês tenham gostado deste conteúdo. E se gostaram, se inscreva no canal, comentem, ativem o sininho e deixem seus likes. E se puder contribuir para o crescimento do canal e gerar mais conteúdo como este, aperte o botão de valeu e colabore para ajudar o canal. Obrigada e até mais! Legenda Adriana Zanotto